24 horas né, vamo ver, 23h58 agora, é difícil, é difícil Fala galera do YouTube, o que que fala é o Jogo Venturetis e estou começando mais um vídeo E bom gente, no vídeo de hoje estou começando o vídeo de maneira diferente, estou aqui fora É 6h30 da manhã, estou aqui nesse frio, aqui na minha cidade hoje, estou fazendo 18 graus É que eu acabei de olhar ali, mas daqui a pouco vai esquentar E gente, o que que eu vou fazer hoje? Bom gente, nesse vídeo eu vou pegar o meu banheiro, vou pegar aquele desafio que vocês não gostam Que é 24 horas, e você já sabe o que eu estou pensando né, vou fazer o que? Vou passar 24 horas dentro do meu banheiro Eu vou tentar dormir lá, mas eu não sei se vou conseguir ir no banheiro É um lugar bem entediante, já que eu não tenho nada para fazer Mas eu vou aproveitar que eu tenho aula hoje, então eu vou assistir aula dentro do banheiro Eu acho que não vai ser tarefa tão difícil, por causa que na aula a gente presta atenção na aula E aí vai passar rapidinho, gente Mas se você está gostando do dia desse vídeo, não se esqueça do seu like aqui embaixo E também gente, se inscreva no canal para você não perder nada com vocês Então bora lá gente Eles, ó, estou aqui no banheiro, deve ter muito eco aqui A gente vai apresentar já, ela está aberta, porque está bem fruso Mas isso está na aula aqui, mas lá E aí galera, eu dei uma mudada aqui no meu setaque aqui no banheiro Coloquei o contato aqui no meu privado, estou sentado na frente dela ali E aí galera E já se passaram uma hora, agora só falta mais 23 Só falta 23 horas E aí galera, estou na hora do recreio aqui, já tive bastante aulas Tive duas aulas, agora tem recreio e depois eu tenho mais duas aulas Depois do recreio de novo, depois das duas aulas Essa é a minha rotina, se repete Eu estou dentro do banheiro ainda até agora Está um pouco de frio, decida pegar alguma coisa do documento na hora do recreio Olha aqui no banheiro como é No banheiro tem uma softbox ali Que eu uso para gravar Aqui tem as pias Aqui tem a privada E eu estou aqui gente, firme e forte Tentar fazer esse desafio para vocês E aí galera A aula acabou de acabar Beleza Estou aqui no banheiro desde as 7h10 Estou aqui sem fazer nada Aliás, estava na aula até agora Já almocei, agora Estou aqui olhando para os espelhos e vamos fazer alguma coisa Vou ver se procurou alguma coisa Aqui no banheiro para fazer Para passar esse tempo, né Porque desafio 24 horas Vamos passar 24 horas, né Vamos ver Vem dia 58 agora É difícil É difícil É a hora de fazer agora que eu não tenho aula Tem para passar mais devagar ainda E já com o meu negócio aqui, bom Desafio patogênico Tem cara de pé ali, vamos ver se está certo Deixa que caia no chão já Vamos dar enrolado nele aqui Vamos ver Ah não Eu não estou de novo Vai Esquisei Vai Uma eternidade depois Galera, isso que eu acabei de lembrar Hoje eu tenho inglês inclusive Depois de duas semanas sem tempo Por causa da pandemia Eles adiantaram o seriado Pelo menos Vou passar mais rápido, né Mas Não sei se eu vou conseguir gravar muita coisa Porque eu tenho que pensar só em inglês Porque eu tenho que falar Speaking in English Com sotaque brasileiro Galera, eu estou sentado aqui nesse chão aqui Vai durar uma hora mais ou menos E gente Comecei a espirrar porque esse chão está frio Hoje está frio Espera levantar daqui, né Vou dar uma trapassada aí Passeada aí no desafio Eu vou sair ali fora Pegar um pano para eu sentar aqui dentro Vou voltar rapidão Prometem Galera do céu Deu uma pausa aqui Ainda não é recreio Ainda falta 15 minutos de recreio Mas Era para fazer exercícios Consegui fazer a epidemia Porque Era um assunto que eu já tinha estudado Na escola Eles ainda não tinham estudado Então eu fiz em 5 minutinhos Mas Eu vou aguentar ficar De 4 horas aqui na nossa Eu acho que Dormir aqui Vai ser difícil Primeiro que não tem nem espaço Para dormir Dá para colocar um colchão aqui Segundo que Já estou aqui desde as 7 da manhã Olha isso que eu estou fazendo para vocês Para os seus entretenimentos Então vai lá Vai deixando o seu like aí Galera, você acabou de ficar na aula de noite Já está quase de noite já Acho que É umas 5, 6 horas Vamos ver se eu acho Alguma coisa que eu vou fazer aqui Olha galera Você vai ver Em cima Será que vai de primeira? Comenta aí Você vai de primeira Sou muito bom Olha 1, 2, 3 e 1, 2, 3 e Ok gente Essa foi minha posição O dia inteiro Estou sentado Vendo para cá Assim Poder olhar para esses 2 horas Estou sentado aqui nesse vaso Olha lá De novo já Eu acho que missão dada É missão cumprida Não sei se esse vídeo ficou curto Também Não sei se ele ficou novo Eu perdi toda a função do tempo aqui dentro Eu só fiquei fazendo uma aula Das 7 e 10 Até As meia de 40 Eu fiquei aqui Depois eu almocei E aí Já tinha beleza Logo às 2 horas Eu fiquei gado tudo até 5 no inglês E isso eu ganho Todinha Sabe o que? Nada Fiquei estudando Depois que eu fiz o inglês Eu compreitei Fiz a lição Tudo que eu tinha Que entregar essa semana Já tentei algumas E É essa hora Agora eu preciso pegar o vídeo Subir para o YouTube No vídeo anterior Que foi da Copical de Guerra Se você ainda não viu Vai lá assistir Lá no canal E Foi isso gente Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não se esqueça de deixar o like aqui embaixo E também Não se esqueça De se inscrever no canal Para vocês verem nada Que eu posso ter visto Porque aqui nesse canal São vídeos Todas as segundas e quatro Sextas Se ativar essa noite E se você não estiver Escrever Você vai perder esses vídeos Valeu Valeu E até mais Tchau 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 Tchau